Quando eu era menino, eu via o Sassi. Quando eu era menino, eu via o Sassi. Curupira, Curupira. Na floresta não deixa ninguém entrar. Curupira, Curupira. Na floresta não deixa ninguém entrar. Fogo, fogo. Mula sem cabeça. Apavora, mas não morde, não. Mula sem cabeça. Por favor, mas não morde, não. Mula sem cabeça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto